Pula é, deixa o caldeirão beber! Pula é, deixa o caldeirão beber! Salve, salve irmãos vascarrinos! Vamos que vamos! É, galera, chegando aqui com mais notícias pra vocês aqui no canal, hein? Então se você não é inscrito, já chega se inscrevendo aí, compartilhando esse vídeo para o nosso canal estar crescendo, também deixando o like, que o like dá aquela fortalecida, tá? E vamos que vamos, rapaziada! Galera, o que que acontece? Vasco e Curitiba já conversam aí, tá? Para possível empréstimo do William Maranhão. William Maranhão, vai com toda a força lá pra Curitiba. Ele que tem contrato, acredite se quiser, mas até 2022 com o Vasco, né? O Curitiba já aí fazendo o empréstimo, já está quase tudo acertado. O William Maranhão poderá estar deixando o Vasco aí para a Curitiba através de empréstimo. Esperamos que ele fique até por lá, seja feliz e tal, né? Então o William Maranhão aí, possivelmente, indo para o Curitiba. Galera, outra coisa aí, galera. Uma notícia aí que eu não gostei muito. O Vasco sofre a primeira penhora na justiça. Cerca de 1 milhão e 170 mil reais, galera. É brincadeira, não é? A justiça já bloqueou, já avisou o Banco BMG para depositar 1 milhão e 170 mil a menos na conta do Vascão, tá? A ação aí junto a Brasil só que viu essa ação contra o Vasco. Mais de 1 milhão de reais, galera. Então é o que eu sempre falo. Para botar casinha em ordem e vinda de administrações passadas aí, nós vamos ter que ralar muito. Depender do sócio do sedor. Depender de nós, né? Então, rapaziada, infelizmente, a notícia que eu não agradei muito, mas é preciso botar a casa em ordem. Vamos que vamos. Uma outra coisa aí, o Vasco aí de olho na molecada acertou com o destaque na Copa de São Paulo do Capivariano. O meia Caio Rosseto. Conhecido também como Caio Lucas. O Caio Rosseto, um destaque de um meiazinho. Joga muito com bom passo, com habilidade. Tinha apenas 16 anos e está chegando para reforçar o nosso Vasco. Ele vem aí com contrato de empréstimo possível compra. O Vasco aí sempre com esse olho na base, querendo investir na base. É o caminho. Estamos muito felizes aí porque estamos investindo certo na base. E vamos que vamos, rapaziada. Saudações vascaínas. Aquele abraço. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Tchau.